E aí, galerinha, tudo bem? Prontos para mais uma videoaula de matemática? Eu espero que sim, porque hoje nós temos mais conhecimento para trazer para você. Como vocês já sabem, eu sou a professora Luciana. Ao meu lado, nossa querida intérprete, Carmen. E aí, vamos começar a nossa aula de hoje com o título de Frações Unitárias. E como você já ouviu, nós vamos trabalhar o conteúdo de Frações Unitárias. Este será o nosso foco de estudo na videoaula de hoje. Você consegue pensar em situações do seu dia a dia onde precise dividir alguma coisa pela metade? Tenha certeza que sim. Veja, metade de uma fruta, metade de uma folha. Bom, como você já sabe, a metade pode ser representada por um número decimal, meio, ou por uma fração, também meio. Hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre as frações unitárias. Você já ouviu falar sobre as frações unitárias? Sabe do que se trata? Bom, as frações você já sabe. Então, vou te explicar do que se trata essa tal de fração unitária. Olha só, na fração unitária, o numerador sempre será 1. No caso da fração que você está vendo no slide, nós temos a fração representada como 1,5, com o numerador 1 e o denominador 2. Mas, tem várias frações unitárias, as mais usuais são as que você está vendo no slide. 1,5, 1,3, 1,4 e 1,5. É como eu pegar o inteiro e dividir essa quantidade pelo denominador e utilizar apenas uma parte dessa fração. Veja mais alguns exemplos. Um décimo, isso quer dizer que eu estou usando uma parte de 10, pela qual o inteiro foi dividido. Na fração abaixo, eu tenho um centésimo. Utilizei uma parte das 100 partes que o todo foi dividido. Certo? Mas, vou te mostrar alguns artifícios para entender essa quantidade que cada fração unitária representa. E uma delas é a reta numérica. Veja que aqui eu tenho décimos entre o zero e o um, que representa um centímetro. A metade está representada por meio. Observe que eu dividi esse um centímetro em duas partes. E o meio está aqui representada no slide, como você está vendo. No seguinte caso, eu tenho um centímetro, que seria esse todo, dividido em quatro partes. Aqui, o inteiro ficaria dividido em quatro e uma dessas quatro partes seria até essa marca que você está vendo de vermelho. No exemplo abaixo, eu tenho um quinto. O inteiro, que seria um centímetro, foi dividido em cinco partes. E cada parte está representada por esse tamanho. Essa é uma parte das cinco que um centímetro foi dividido. Consegue compreender? Também podemos utilizar essas frações para trabalhar com o sistema monetário. Quer ver só? É bem simples de entender. Veja. Nesse caso, o nosso inteiro será a moeda de um real, ok? As partes, vamos utilizar as moedas de cinquenta centavos, vinte e cinco, dez e cinco centavos, ok? Agora, quero te perguntar. Se eu utilizar a moeda de cinquenta centavos, quantas serão necessárias para eu somar um real? Bem simples, não é? Aqui, eu vou precisar de duas moedas para ter um real. Nesse caso, vou representar essa fração como meio, quando se trata de um real. Logo, a metade mais a outra metade me dá o inteiro. Isso quer dizer que eu tenho meio mais meio. Se eu pegar a moeda de vinte e cinco centavos, quantas moedas eu vou precisar para somar um real? E aí? Isso mesmo. Quatro moedas de vinte e cinco centavos. Aqui, eu tenho um real. Lembrando que vinte e cinco mais vinte e cinco é cinquenta. Cinquenta mais cinquenta, um real. Logo, uma moeda de vinte e cinco centavos representa um quarto do todo, quando esse todo se trata de um real. Certo? É como se eu pegasse um real e dividisse ele em quatro partes de vinte e cinco centavos cada uma. Agora, com a moeda de dez centavos, quantas você acredita que eu vou precisar para somar um real? Dez moedas. Dez moedas de dez centavos é igual a um real. Transformando esse raciocínio em fração, eu tenho um décimo. Um décimo, quando essa quantidade se trata de um real. Ou seja, eu preciso ter dez moedas para ter um real. Cada moeda dez representa um décimo de um real. Certo? Por fim, nós vamos utilizar a moeda de cinco centavos. E eu quero te perguntar. E aí? Com a moeda de cinco centavos, quantas moedas eu vou utilizar para somar um real? E aí, você consegue saber? É bem simples se eu utilizar o raciocínio lógico. Se, com a moeda de dez centavos, eu preciso de dez moedas, com a moeda de cinco, eu preciso do dobro de dez. O dobro de dez é vinte. Nesse caso, eu preciso de vinte moedas de cinco centavos. Vinte moedas me dá a representação de um vinte avos. Essas vinte moedas de cinco centavos, quando o nosso inteiro se tratar de um real. Quer dizer que vinte moedas de cinco centavos é o mesmo que um real. Cada parte desse inteiro representado em fração será um vinte avos. Correto? Vou te apresentar mais uma forma de utilizar as frações. Agora, utilizando uma medida de tempo. O relógio. Veja só. Se observarmos o relógio, uma volta completa do ponteiro médio equivale a uma hora. Quando o ponteiro médio para no número seis, está marcando trinta minutos ou meia hora. Lembra que expliquei para vocês que o todo é uma hora aqui? Nesse caso, a metade de uma hora é meia hora. Uma hora tem sessenta minutos. Meia hora terá trinta minutos. E se o ponteiro estiver apontado para o número três, ele estará marcando quinze minutos. Quinze minutos representa um quarto dessa hora. Se eu dividir o relógio em quatro partes, um quarto está representado aqui em quinze minutos. E agora, eu pergunto para você. O que acontece quando somamos um quarto de hora mais um quarto de hora? Isso quer dizer quinze minutos mais quinze minutos é igual a trinta minutos. Também quer dizer que um quarto mais um quarto é igual a um meio. Ora, professora, como isso é possível? Um quarto mais um quarto é igual a um meio? Calma aí que eu vou te explicar por que que isso acontece. Tá bom? Veja, quando as frações a serem somadas tiverem o seu denominador igual, o resultado será composto da seguinte maneira. O numerador é somado e o denominador será repetido. Olha só, um quarto mais um quarto é igual a dois quartos, porque nós somamos os numeradores e repetimos o denominador. Dois quartos é a metade de um inteiro dividido em quatro partes. Dois quartos é igual a um meio que foi dividido em duas partes apenas. Portanto, é por isso que dois quartos é igual a um meio. Ambos são equivalentes, representam a metade. Por isso, um quarto mais um quarto é igual a um meio. Entenderemos um pouco mais desse tipo de operação nas videoaulas posteriores. Eu tenho certeza que você vai entender ainda mais, mas esse é assunto para uma próxima videoaula. Certo? Agora é hora de refletirmos de forma prática. Eu quero que você consiga pensar em alguma outra coisa que você pode representar através das frações unitárias. São muitas situações que nos apresentam esse tipo de frações. Depois, é hora da proposta de atividade que está lá no portal Conexão Escola. Pegue seus materiais e não perca tempo. É hora de você colocar em prática o que você aprendeu e testar os seus conhecimentos. Combinado? Combinado? Ah, e se ficar alguma dúvida, não fique com a dúvida. É só voltar aqui na nossa videoaula e assistir novamente. Certo? Para mim, é sempre um prazer poder contribuir com o seu processo de ensino-aprendizagem e te ajudar a ampliar os seus conhecimentos. Foi um prazer e eu te aguardo até a nossa próxima videoaula. Combinado? Um beijo e até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!